A nossa viagem começa no subsol da cidade, onde o Metro dá a vida à Lisboa. São cerca de 54 km de rede, onde a energia flui para nos levar aos nossos destinos, alimentando todas as nossas instalações e comboios. O Metro contribui para a construção no futuro mais sustentável, reduzindo desde 2010 o consumo de energia elétrica em 10,2% e o consumo de gás em 61,6%. Por trás de cada viagem, há pessoas que asseguram que esta seja segura e eficiente. Queremos que cada viagem seja mais sustentável. Por isso é que a nossa energia vem 100% de fontes renováveis. E não ficamos por aí. Estamos a melhorar a eficiência das nossas estações. Este é o caminho que queremos fazer. Queremos continuar a crescer e ser a energia que mantém Lisboa a mexer.